Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao momento de reflexão do Prozebem. Participamos do NEP, Bizerra de Menezes, filiado ao Prozebem. Na noite de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Antes, a gente pede a proteção dos benfeitores espirituais, para que eles possam, nessa hora, nos proteger, nos intuir na Palavra. Que tudo, meu Deus, saia bem esclarecido e que possamos contar sempre com a Tua ajuda e Teu socorro celestial. Muito obrigada por vocês participarem conosco deste momento de reflexão. Nós estudaremos hoje o capítulo 4, versículos de 14 a 21, com os dois temas. Início da proclamação do reino pela Galileia e visita a Nazaré. A bibliografia utilizada nesse nosso estudo, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias, Tratado dos Evangelhos de Amílio Brasileiro, Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorinho. Vamos fazer a leitura do livro de Haroldo Dutra Dias, né? O capítulo 4, versículos de 14 a 15, diz assim. Início da proclamação do reino pela Galileia. Jesus, em poder do Espírito, retornou à Galileia. E a notícia a respeito dele se espalhou. Por toda a circunvisiança. Ele ensinava na sinagoga deles, sendo glorificado por todos. Vamos agora ler. Visita a Nazaré, que é do capítulo 4, versículo de 16 a 21. Dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga, num dia de sábado, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto, me ungiu para evangelizar os pobres, enviando-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr liberdade sobre mim. E proclamar um ano aprovado por parte do Senhor. Depois de enrolar o livro e devolvê-lo ao servidor, sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvintes. Vamos agora fazer um comentário maravilhoso, que segundo esse autor, Emílio Brasileiro, no livro Tratado dos Evangelhos. Ele fala assim, no início de sua vida pública, Jesus mais uma vez, e explica a respeito da natureza de sua missão na Terra. Ao retornar da região da Samaria, onde foi considerado o salvador do mundo, Jesus é bem recebido na Galileia. No entanto, é na sinagoga de Nazaré, local que frequentava e onde costumava pregar, que se revela o Messias esperado. Ele começa a sua prédica ao ler um texto do profeta Isaías e afirma que a profecia se cumpria por seu intermédio. Inicialmente não sofre resistências, mas Jesus sabia que os religiosos radicais de Nazaré não tolerariam por muito tempo a ideia de ele ser o filho de um carpinteiro. O Messias tão anunciado. Essa seria uma das causas da sua mudança domiciliar de Nazaré, onde fora criado, para Cafarnaum. O texto de Isaías, escrito em Pergamino, sintetiza a missão do Divino Mestre. Veio cumprir a vontade de Deus, que consiste em despertar consciências, educar hábitos, curar enfermos, libertar os ignorantes, para reconduzir a criatura ao Criador. Com vaidosa eloquência e orgulhosa ao que vê-lhes. No entanto, a missão do Messias era um mandato divino, para esclarecer a verdadeira natureza do Pai Celeste. Somente o ser ungido por Deus poderia cumprir, com perfeição, a missão de explicá-lo, enaltecê-lo e vivenciá-lo, para uma adoração de amor em espírito e verdade. A condição de ser o Messias não estava sob a égide da vontade humana, ou do poder terreno. Não era qualquer espírito que poderia beber do cálice, mas amargas provações, destinadas somente aos que vivem a plenitude de um amor em perfeita sintonia com Deus. O Messias veio para anunciar a boa nova aos pobres, mas não apenas aos pobres do corpo, e sim também aos carentes de virtudes espirituais. Igualmente, o Mestre Nazareno foi enviado para proclamar aos cativos a redenção, isto é, para convidar os prisioneiros de remorsos e de sentimentos de culpa a renovadas experiências libertadoras para edificação de uma consciência sintonizada com os elevados ciclos de evolução espiritual. Jesus veio também para restituir a vista aos cegos, aos cegos do corpo e do espírito, para que uma nova visão espiritual, junto aos propósitos magnânimos do Pai, seja empreendida. A proposta de libertação espiritual anunciada por Jesus não estava no plano político governamental, e sim nos valores decorrentes do amor e da justiça, da fé e do perdão. O Messias representou ainda com marca evolutiva nos contextos de espaço e de tempo para um mundo terrível. Meus amados irmãos, eu vou falar um pouquinho agora sobre no tempo de Jesus com relação aos profetas. Diz assim, No tempo de Jesus, muitos falsos profetas e falsos messias anunciavam as escrituras com vaidosa eloquência e orgulhosa ao que vê-los. No entanto, a missão do Messias era um mandato divino para esclarecer a verdadeira natureza do Pai Celeste. Era só esse detalhe. Falar um pouquinho sobre os profetas, meus irmãos. Vamos dar a sua opinião. O mestre utilizou do recurso da palavra para ensinar e esclarecer, consolar e educar. Mas a respeito, a sua autoridade moral adivinha a força de sua conduta e do poder do seu amor. É evidente a admiração que a maioria da população nutria por Jesus. No entanto, ele foi perseguido com veemência por alguns daqueles que lideravam os movimentos religiosos e políticos do seu tempo, porque não aceitavam a sua superioridade espiritual. Então, depois de algum tempo, Jesus não pôde mais pregar nas sinagogas. Foi vítima de preconceito e de insensatez, da intolerância e do desamor, porque não ocultou a verdade quanto à natureza de sua sublima missão. No entanto, nunca desistiu, porque o Espírito do Senhor estava nele. E aí ele finaliza com esse parágrafo que eu achei bem interessante. Para empreendermos uma missão, não bastam as condições favoráveis, a vontade, a persistência e as ajudas dos amigos. Antes de todos os elementos favoráveis, a execução de um trabalho torna-se necessária a concessão divina para que o trabalho seja realmente necessário, útil e importante à nossa evolução espiritual e ao bem-estar de todos. Finalizamos, amados irmãos, a nossa reflexão de hoje. Quero agradecer a todos vocês que participaram ouvindo essa reflexão e vamos levar esse aprendizado em nossas vidas e procurar vivenciá-lo, sentir, conhecer e, acima de tudo, vivenciar. Que Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade. Que assim seja. Música Música Música